Então tudo aquilo que a gente fez, a gente no final elaborou relatórios e numa pós-visita à cidade em maio, em maio de 2008, foram dois membros da equipe e eles foram lá apresentar esses relatórios para a prefeitura. Então, no relatório de infraestrutura da cidade, então, o que tratava de águas, do outro, resíduos, drenagem e as habitações, que é a pavimentação, a gente apresentou um diagnóstico simples, como a Fernanda falou, com o nível que a gente ainda tem de conhecimento e também para cada uma das áreas tratadas, a gente propôs algum tipo de ação. Então, ações de curto, de médio e de longo prazo. Então, o exemplo que a gente pode dar, por exemplo, foi no caso da água. Lá eles não tinham tratamento de água, eles estavam construindo a estação e a estação estava sendo construída de modo errado, porque a captação estava ali do lado do... onde estava despejando o efluente do matador e ela ficava também... não sei se você está preparando, uma das primeiras fotos que a gente mostrou tinha uma barragem, ela ficava bem próxima dessa barragem. E o que que acontecia? Eles iam captar a água, a montanha dessa barragem, eles iam captar essa água e a captação ia estar ajustante de onde eles iam jogar o lodo da estação. Então, como é uma região ali de lago, isso mora... quando está chegando perto da barragem, isso mora ia chegar de novo na captação e entrar de novo na estação. Então, o que que... aí, que ações a gente propôs? Então, em curto prazo, por exemplo, já que ainda não tem a estação pronta, tentar ver se consegue pelo menos ir pro clorido pra colocar a água e desinfetar a água do poço que eles estão captando no momento. Em médio prazo, começar a rever o projeto da estação e, em longo prazo, tentar modificar isso pra que ela fique adequada. Esse é um exemplo dos vários que a gente fez. Então, pra cada tipo de infraestrutura que a gente analisou, a gente fez esse tipo de proposição. Com as escolas que a gente foi visitar, a partir das fotos e do que a gente levantou das deficiências que elas tinham e também de material que eles tinham... que eram as plantas das escolas, só que eles tinham essas plantas meramente um rascunho, feito a mão ali, sem eco, sem nada, sem medida, sem escala. O que a gente fez foi fazer o relatório, apresentando as deficiências dessas escolas, das infraestruturas das escolas e também entregar pra prefeitura as plantas em formato digital. Também foi feito novamente uma reunião um pouco de novo com os agentes de saúde pra discutir o que que, na nossa visita em dezembro até maio, como se eles já tinham sentido algum tipo de mudança, o que que eles tinham absorvido do que a gente foi lá apresentar e já tava passando uma população e os resultados que eles estavam podendo. E essa conversa foi feita junto com a equipe da Nutrição e o pessoal acharam que foi muito válido essa discussão, tanto pra ver os resultados que os agentes de saúde traziam pra eles, quanto pra eles aprenderem mais também. E também fizeram novamente algumas visitas, então foram até a ele em construção, foram de novo ao lixão e foram ver se o matador realmente tava desativado. E a continuação da rede nesse ano, então, após esse ano, tá participando um pouco mais ainda da organização geral do projeto. A gente tá aqui em dois diretores esse ano, sou eu e mais o Rafael, ele não tá aqui no momento. A cidade pra qual a gente vai esse ano ainda não foi definida, porque esse ano a gente teve grande fundamentação de eleição. Então, como a gente vai em dezembro, só em eleição é em outubro, então tem muita prefeitura que não quer correr o risco de ir, oferecer tudo pra gente e o cara não ser reeleito, né? E quem for colher do projeto ser o próximo prefeito. Os objetivos desse ano, então, a gente vai tentar focar esse ano em quatro atividades. A gente quer tentar levar de novo aquela ideia da fossa, mas dessa vez não pegando um projeto pronto do MIT, como foi em 2006, mas tentar desenvolver, conceber todo o projeto, ver como vão ser as técnicas de construção e chegar lá na expedição e construir uma. A ideia que a gente tem é fazer isso em parceria com, principalmente, com o pessoal da psicologia. E quando eles vão lá, eles têm um trabalho que é... eles mapeiam pra quem são as lideranças na comunidade. Então, a gente queria fazer um trabalho em conjunto com eles, que a partir dessas lideranças, eles, essas lideranças, aprendessem como que faz uma fossa simples, seguindo todas as normas e multiplicassem isso pela comunidade. As atividades educativas, de novo, que foram as atividades que realmente foram as mais proveitosas, por custos baixíssimos, a gente acha que conseguiu atingir resultados muito bons. Novamente, também, a análise de infraestrutura de saneamento. E esse ano, a gente, em caráter meio que experimental, a gente quer também implementar um SIG, que é o Sistema de Informações Geográficas. Porque um dos grandes problemas, no final, é a apresentação de resultados. Então, o pessoal da medicina, eles têm uma apresentação de resultados um pouco deficiente. Então, a gente queria utilizar recursos que a gente aprende na engenharia pra melhorar essa apresentação de resultados. Então, vai ser não mais na forma de gráficos, resultados muito numéricos. Vai ser uma coisa um pouco mais visual na forma de mapas. E outro projeto que também tem agora na bandeira, é um projeto em conjunto com o INCA. É um projeto não tão igual às expedições. Porque as expedições, você tem toda uma preparação durante um ano e ocorre uma expedição ao fim do ano e uma pós-visita. O projeto do INCA não, ele é contato um pouco mais contínuo. Então, são 33 assentamentos do INCA, que ficam bem no oeste de São Paulo, região de Arrasatuba, Dragina. E esse projeto agora, ele começou agora em julho e ele vai ter duração de 3 anos. Então, vão ser visitas um pouco menores, um pouco mais espalhadas. E é pra realmente sentir as mudanças acontecendo conforme o pessoal da bandeira vai até esses assentamentos. Foi um projeto que o INCA veio procurar a Faculdade de Medicina, que são os responsáveis. O INCA que veio procurar isso aí. Então, a gente tá contando com todo o apoio deles. Então, tudo aí são visitas mais curtas e ações mais espalhadas ao longo do ano. Então, teve uma apeleração que foi agora em julho. A gente tem agora ações em agosto, na Semana da Pátria volta de novo. E sempre que tiver uma oportunidade, a gente vai voltar pra lá. E hoje? É, hoje. A gente tá saindo daqui e vai direto pra Lara. Bom, em relação às considerações finais, depois de 2 anos de bandeira participando, o pessoal que participou esse ano também, que foi muito mais denso, a experiência contribui muito pro nosso aprendizado, de maneira muito mais ampla do que a gente veio na faculdade. Porque a gente tem encontrado, além de ter uma realidade social totalmente distinta, se vai pra um lugar que você não imaginava que existisse, com condições que você não imaginava que tivesse no seu país, você acaba se chocando um pouco, mas o choque também serve como motivação pra você agir, pra melhorar isso. A bandeira é feita com poucos recursos, a gente tem um patrocinador na Senofi, mas, mesmo assim, pra uma inspecção criada a 300 pessoas num lugar só, pra ficar durante 10 dias com todos os medicamentos, com toda a logística que tá por trás disso. É bem complicado. A gente depende da fábrica, por exemplo, e nesse ano a gente quase não foi porque o avião quebrou. Acontece. Então, são muitos problemas, assim. A bandeira é uma sucessão de resolução de problemas durante todo o ano, e chega na expedição, você acha que isso é planejado, e você vê que você não planeja direito, porque eles têm experiência também, né? Então, é uma grande experiência de gestão de projeto também, pra todo mundo. Então, uma diretoria com 20 alunos, que se responsabilizam pra esse projeto, pegam mesmo, voluntariamente, e desenvolvem esse aluno de todo o ano, simplesmente pelo prazer de ver as coisas acontecerem no final direitinho. E o envolvimento com órgãos públicos também, que é uma experiência que a gente não imaginava ter durante a cor, é uma coisa muito complicada você separar uma política do projeto até onde você atua, pra não entrar na responsabilidade do órgão público, porque a gente não tá lá pra substituir a prefeitura.